Olá seja bem-vindo ao tutorial de instalação do Starboard Software. Você pode obter o software no CD que vem junto com a lousa digital ou através do site da fabricante. Vale ressaltar que para se obter o software pelo site você irá precisar do serial key da lousa. Neste tutorial iremos demonstrar o processo de instalação do software pelo CD. Com o CD de instalação em mãos, insira-o no drive do computador e aguarde. Se o setup, menu de instalação, não for iniciado automaticamente, entre em meu computador e com o botão direito no CD selecione a opção reprodução automática e depois escolha Executar. Aqui temos o setup com todas as opções do CD, sendo elas instalação do software, biblioteca de recursos, acessórios da lousa, músicas, controle do projetor, vídeo tutorial e a opção de sair do setup. Para iniciar o processo de instalação, selecione a primeira opção, Starboard Software. Aguarde. Aqui temos o setup de instalação comum. Primeiro selecionamos a opção Seguinte. Nesta etapa temos o contrato de licença do software. Selecione a opção Sim. E a seguir, selecione Concordo. Nesta parte, você deve selecionar o seu produto. No nosso caso, o primeiro. Então selecione Seguinte. Aguarde. Aqui podemos escolher o tipo de instalação. Selecione Rápida por ser mais simples. Clique em Avançar e depois em Instalar. Aguarde. Para finalizar, é só clicar em Concluir e utilizar o software. Esse foi nosso tutorial de abertura. Logo voltaremos com mais tutoriais apresentando os recursos da lousa digital para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto